O demurge pode dar errado. Pode. Existe o risco demurge. Por isso que isso está sendo adiado há anos e testaram sei lá, em quantas redes testes, quantos shadowforks fizeram fizeram o dever de casa. Então, tipo, existe a possibilidade de dar errado? Existe. É provável? Não. Não, porque foi muito testado. No final das contas, a razão para ter demorado tanto era justamente para que não desse errado no final das contas então, de certa forma, isso mitiga bastante o risco de acontecer. E se der errado vai ser bem ruim para o preço da Ethereum. Para o cripto todo. Vamos deixar bem claro isso. Então, realmente é um evento que muda preço e muda bastante o preço para a Ethereum, especificamente. Provavelmente vai ser bem ruim se acontecer. O risco é baixo. Só fazendo um adendo. Então, cara, um recap com a nossa opinião geral agora sobre o merge. Cara, é um movimento muito bullish para a Ethereum. Ele que possibilita todas as próximas atualizações, visões de futuro que a Ethereum Foundation tem para a Ethereum. Só que não significa que no curto prazo isso se reflita em preço. Muito disso pode já estar precificado. Não acharia estranho se o preço da Ethereum voltasse a cair pós-merge ou, enfim, alguns dias antes. A gente está aí uns 20 dias faltam. Mas é isso. É um movimento bullish. É um bom... Precisa acontecer isso na Ethereum. não necessariamente vai refletir em preço no curto prazo, longo prazo, a tendência de valorização. Minha opinião.